Muitas vezes, quem teve AVC tem uma dificuldade de contrair, de ativar a panturrilha. E muitas das vezes a gente acha que esse músculo não precisa estar forte para andar e ele é um dos principais músculos que ajuda a gente a dar impulso na hora de andar. Então, esse exercício é bastante importante para você aí que nunca tentou ou que teve um AVC e que tem uma dificuldade de dar impulso, de andar com uma certa agilidade. Fique aí que eu vou falar sobre isso hoje. Se você não me conhece, meu nome é Ludmilla Tone, sou fisioterapeuta neurofuncional e há 20 anos atuo na reabilitação de pessoas que tiveram AVC. Tem um canal no YouTube, se você estiver vendo por aqui, Fala de AVC para você. Se você não estiver pelo YouTube, vai no Instagram, Ludmilla Tone Fisioterapeuta. A gente tem conteúdo todos os dias a respeito de AVC. De alguma forma ou de outra, você vai se manter informado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. A gente exigiu 30 mil inscritos agora. Então, é um prazer imenso compartilhar informação com vocês. Muito obrigada por cada um que está inscrito no canal e que ajuda esse canal a crescer cada vez mais. Então, hoje eu vim falar do músculo da panturrilha, né? Alguns, não sei se vocês já sabem, mas existem estudos mostrando que ele é um segundo coração, né? Que a gente precisa dele para bombear sangue para o resto do corpo, lá de baixo para cima. Então, ele tem essa função específica que é muito importante, que ajuda a regular o sistema cardiocirculatório aí. Mas também ele é muito importante na hora da gente caminhar. Ele é que dá um impulso, tanto para a gente subir escada, quanto para a gente caminhar e atingir, né? Uma velocidade maior, um comprimento do passo maior. Então, se você tiver com essa panturrilha fraca e muito comum isso acontecer após o AVC, você precisa fortalecer. Muita gente acha que não deve se fortalecer a panturrilha, porque senão vai piorar o padrão extensor, o pé caindo para baixo. E a gente já sabe que não existe uma correlação direta entre aumento de tônus e força muscular. Quanto mais o seu tônus estiver aumentado, isso não significa que a sua força vai estar também aumentada. Então, a gente, muito pelo contrário, a gente até tenta, existem estudos mostrando, mas exatamente o contrário, que a gente precisa aumentar a força até para regular melhor esse tônus, para o músculo ter maior capacidade de ativar e diminuir essa entrada involuntária do aumento de tônus. Então, é importante, sim, fortalecer essa musculatura. E eu vou te dar algumas dicas de como fazer isso. Então, o que é ideal aqui? Você se posicionar segurando em algum lugar, eu estou segurando na barra, ó, e aí levantar os dois calcanhares o máximo que você conseguir, ó, e sempre pra cima. Vou fazer de lado aqui pra vocês verem, ó, sempre pra cima. Claro que a gente vai pra frente um pouquinho, mas o objetivo é em direção ao teto. Tome cuidado pra não levantar um calcanhar mais do que o outro. Às vezes, o lado mais acometido levanta menos do que o lado acometido. Ou então, de jogar o peso todo pra um lado, geralmente do menos acometido. Levantar em simetria é extremamente importante. E você pode fazer isso umas três séries de 20 repetições. Se você sentir queimando a panturrilha, faz menos vezes. Então, vai dentro aí do seu limite. Esse é um tipo de fortalecimento que a gente usa o próprio peso corporal como resistência ao exercício. E a gente ter essa panturrilha ativa, forte e com uma potência boa, é muito interessante pro sistema cardio circulatório. E também pra questão da marcha, como eu falei anteriormente. Testa aí e depois me fale. Mas antes, eu queria convidar você que teve um AVC, ou você que cuida de alguém que teve um AVC, para assistir a minha aula sobre espasticidade. Que é aquela sensação de rigidez, dureza, que pode dar em metade do corpo. A sua mão, seu braço, seu pé pode ficar mais duro, o pé pode ficar mais caído. Isso pode ser a espasticidade, que é o aumento do tônus muscular. E é importantíssimo você saber o que é, com clareza, com detalhes. Saber o que fazer e como controlar alguns fatores que podem ser controlados. Será que existem hábitos e fatores que podem gerar mais ou menos espasticidade? Eu vou te explicar tudo nessa aula que está disponível agora mesmo, para você assistir de graça. Basta clicar no primeiro link abaixo desse vídeo, para encher os seus dados, simples assim, e assistir. Te espero lá. Espero que tenha te ajudado. Ah, não se esqueça de manter o corpo bem alinhado. Não pode ir com o tronco muito para frente, ou muito inclinado, ou com os joelhos dobrados. Os joelhos têm que estar esticadinhos. Esse alinhamento ajuda a ativar de forma mais específica ainda a panturrilha, que é necessário. Espero que tenha te ajudado. Se eu te ajudei de vida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que pode ajudar outras pessoas, assim como você. No mais, eu estou sempre aqui, falando de AVC para você. Até a próxima. Até a próxima.